A Letônia derrubou um monumento da era soviética em sua capital, Riga, apesar dos protestos da minoria russa do país báltico. Vários guindastes foram utilizados para demolir o monumento, um memorial da Segunda Guerra Mundial de 79 metros de altura, que se tornou um ponto de encontro para os apoiadores da Rússia na Letônia. O país, como seus vizinhos, Estônia e Lituânia, é um membro da OTAN e da União Europeia. Desde que a invasão russa na Ucrânia começou, o país, uma ex-república soviética como a Ucrânia, expressou forte apoio a Kiev. Erguido em 1985, quando a Letônia ainda fazia parte da União Soviética, o chamado Monumento aos Libertadores da Letônia Soviética e Riga, dos invasores fascistas alemães, era composto por estátuas de soldados e uma mulher ao redor de um obelisco. As autoridades decidiram derrubá-lo após uma votação no parlamento a favor da remoção de todas as estátuas, placas e baixos relevos da era soviética até meados de novembro. A comunidade de etnia russa da Letônia, que representa 30% da população, protestou contra a demolição.